E vamos acionar agora a nossa reportagem com mais assunto importante que infelizmente temos que registrar. Uma surfista norte-americana chamada Sarah Taylor foi agredida por um surfista brasileiro em uma sessão por uma disputa de uma onda lá em Bali, na Indonésia. Esse vídeo tem viralizado e infelizmente, né Bruna, espalhado uma imagem bem ruim de um esporte que a gente adora e que nada tem a ver com os valores que prega. Nada tem a ver com os valores que o esporte prega, Stephanie, você disse muito bem, essas imagens sim estão viralizando nas redes sociais, são mais de 36 milhões de compartilhamentos até agora e sim, são imagens que envergonham os atletas aqui do Brasil, inclusive vários atletas, vários surfistas e empresários, pessoas ligadas ao esporte, elas curtiram, compartilharam e também lamentaram esse ocorrido. Tudo aconteceu numa praia em Bali, na Indonésia. Nas imagens a gente pode observar o momento em que a Sarah Taylor, uma atleta, ela está em pé na prancha quando um homem, depois identificado como João Paulo Azevedo, surfista brasileiro, ele empurra a Sarah que incrivelmente não se desequilibrou naquele momento. Num segundo momento das imagens a gente percebe também, aí nitidamente a agressão piora ainda mais, ela já está deitada na prancha, um homem se aproxima dela e dá um soco no rosto da surfista. São imagens absurdas e falam por si só, como se não bastasse, as agressões elas continuaram, né, já na areia, ali na praia, depois que eles saíram do mar, aconteceu uma confusão e novamente a gente pode perceber o momento em que o surfista brasileiro parte para a agressão contra a Sarah Taylor, essa surfista norte-americana. Segundo os relatos dela, que ela publicou nas redes sociais, inclusive esse surfista, ele tentou agredir não só ela, mas também todas as pessoas que estavam ali naquele momento e que tentavam filmá-lo, né, depois ele foi identificado, um jornal brasileiro conversou com ele e ele disse que, na verdade ele pensava que tratava-se de um homem, não sabia que era uma mulher, pediu desculpas e falou que as imagens foram editadas, que elas não mostram o momento em que ele também foi agredido. Como as imagens tomaram uma repercussão muito grande, esse caso repercutiu bastante, ele disse que também começou a sofrer ameaças e decidiu encerrar as contas dele nas redes sociais. Agora a gente espera para tentar entender aí, para saber se ele vai ser denunciado pela Sarah Taylor, se ele vai responder, né, legalmente por tudo o que ele fez, pelas agressões que ele cometeu contra essa surfista norte-americana. A gente segue acompanhando esse caso, Stephanie. Agressão, partir para o tapa, para o soco, não combina nem com surf, nem com qualquer modalidade esportiva, seja homem ou seja mulher, que esteja ali numa disputa, né, que é só para ficar dentro do esporte mesmo. Obrigada, Bruna, bom trabalho para você.